A Cada Dia A Indiferença É Pena Que Este Amor Não Teve Consciência Dos Sonhos Que Sonhamos Em Segredo Vá Com Deus Do Amor E Destaque Vá Com Deus E Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus 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 Ah, meu grande bem, precisamos conversar Eu sei que entrei na sua vida, sem ao menos perguntar Se estava preparado com o coração livre pra me receber Mas com o passar do tempo entendi, somente eu quis te querer É, meu grande bem, só você não entendeu De tanto te amar, de precisar, esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar Quando a alma adoece, o coração esquece Porque em tanto sofri, hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando a alma adoece, o coração esquece Porque em tanto sofri, hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou É, meu grande bem, só você não entendeu De tanto te amar, de precisar, esqueci até quem soubeu Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos foi me iluminando e me fez acreditar Quando a alma adoece, o coração esquece Porque em tanto sofri, hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando a alma adoece, o coração esquece Porque em tanto sofri, hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Quando a alma adoece, o coração esquece Porque em tanto sofri, hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem ligou Respeite o amor Se você não consegue respeitar a história que viveram Então respeite o amor Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto, foi preciso Nos agredir, até esquecer, nossos momentos lindos Eu me ferir, te magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente a Deus dou direito De mostrar um caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Tantos anos pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos Para sorrisos falsos Ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Nem ao menos quis saber Se eu caminharia sem você Nossas brigas Nossas vidas São coisas que nos desrespeito Somente a Deus Somente a Deus Vamos falar de nós Vamos falar de nós Quem na vida nunca teve um grande amor Qual de nós não refusou alguns espinhos Quem foi um pouco louco ou poeta Em troca de um bocado de carinho Eu amo, te amo Eu te amo Me enganar É o mesmo que renunciar ao brilho das estrelas Que iluminam Dizer que não te amo É blasfemar a Deus Que te pôs em minha vida Minha vida Quem na vida não gritou grandes paixões Que a voz pra sempre no peito calou Qual de vocês que um dia não chorou Por alguém que Deus nos deu Outra levou Eu amo, te amo Eu te amo Me enganar É o mesmo que renunciar ao brilho das estrelas Que iluminam Dizer que não te amo É blasfemar a Deus Que te pôs em minha vida Minha vida É o mesmo que renunciar ao brilho das estrelas Eu te amo 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 Tá doendo no meu peito E ele tá querendo Este bem não pode silenciar Já não tenho forças Já não tenho forças como antigamente Tô sabendo que este bem Vai me matar Hoje já percebo O amor te pegar Vou bordar seu nome em meu coração Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Pro teu despertar E brindar a solidão Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Convidar o amanhecer Pro teu despertar E brindar a solidão Se depois de todo amor Você quiser partir Dividir o seu carinho Com outro alguém Só me resta Convidar o amanhecer Só me resta conviver com a dor Pois a dor faz parte do jogo O amor Já vivi Já vivi Toda uma vida de abandono Que a palavra dono É forte pro meu coração Vou deixar a brisa Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Pro teu despertar E brindar a solidão E brindar a solidão Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Pro teu despertar E brindar a solidão E brindar a solidão E brindar a solidão Vou deixar a brisa Acariciar Convidar o amanhecer Convidar o amanhecer Pro teu despertar E brindar a solidão Meu amor A vida já me aprontou Me tiraram um sorriso Colocaram esta dor Tão danada em meu peito Sabe amor É perdendo o que a gente aprende Dá valor a uma flor Pequeninos detalhes Que os olhos não alcançam Amor Amor Criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos Meu brinquedo Sufocaram Sufocaram meus sonhos Amor Hoje Coça Ninguém vai sentir Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Amor Amor Criança Amor 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 Estou aqui Estou tentando entender O que foi feito de nós Pra você me esquecer Já chorei Já sorri sem querer Me odiei sem saber Como devo partir Se eu brincar Com outros corações Eu vou brincar por você Por mais que te implorasses Me sorrias Sem ao menos dar a chance De me conhecer Pra me vingar Eu vou deixar rolar o sentimento Vou me entregar a todos por momentos Já que o brilho dos meus olhos Você roubou Estou aqui Estou tentando caminhar Estou tentando me livrar Esta dor que não tem fim Me vestir Vou sair pra algum lugar Até mesmo realçar Até mesmo realçar A mulher que dorme em mim Se eu brincar Me entregar a todos por momentos Já que o brilho dos meus olhos Você roubou Estou tentando caminhar Estou tentando caminhar Estou tentando caminhar Estou tentando caminhar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Se esconder de mim Tudo isso que hoje sei São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar O meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração Me faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações Nos corações É preciso acreditar Que tem mais Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções E hoje somos todos nós Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Meu amor, o que é que você fez com a minha cabeça? Hoje estou muito mais com saudade de te ouvir Pra sentir que rumo eu vou dar aos meus sentimentos Teu cheiro tá no ar pra me lembrar que você não quis se ausentar Nem por um momento Sabe amor, hoje estou em defesa diante ao sentimento Mas eu sinto o cheiro da flor do jambo que você mandou Através do vento, sabe Deus? Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Sabe Deus? Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Deixo Esta emoção rasgar minha alma como um furacão Deixar fluir como as águas que brotam das rochas Sem explicação Eu preciso saber Se estou preparada pra enlouquecer Meu amor Eu não quero invadir a tua intimidade Mas eu posso te fazer Mas eu posso te fazer pra minha flor mais linda que nasceu No meu jardim Sabe Deus? Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Deixo Esta emoção rasgar minha alma como um furacão Deixar fluir como as águas que brotam das rochas Sem explicação Ai, eu preciso saber Se estou preparada pra enlouquecer Quando você quiser dormir Quiser sonhar Meu, como é pra você Quando você quiser sorrir Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho tão bonito Venha ouvir Fiz um sonho lindo Estrelado por você Fiz uma esperança E plantei dentro de mim Será que vai nascer? Fiz o céu aonde A estrelinha é você Invejei Invejei em Noé Fiz uma arca Só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria de José Quando você quiser sorrir Quando você quiser sorrir Me cavalgar Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho tão bonito Vem ouvir Fiz um sonho lindo estrelado por você Fiz uma esperança Fiz uma esperança E plantei dentro de mim Será que vai nascer? Fiz o céu aonde A estrelinha é você Invejei em Noé Fiz uma arca Fiz uma arca Só pra nós Creio em profecias Acredito em Maomé Fiz você tão meu Qual Maria de José Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece E vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai Que teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Que de mim fez um doutor Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Ai, ai, ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Olha, amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha, amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo Desabar, desabar Olha, amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que mentir Que eu tinha te esquecido Olha, amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais Sofrida Vamos cantar Ei Olha, amor A saudade Dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha, amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha, amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Tô sem casa, e aí? Olha amor, a saudade roubou Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor Estou de saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Sobe seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhar lá pra ler A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia Eu voltei na praia para ver O sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia Seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés Que na areia picou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia Seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando assim Vem, 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 vem Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá? Fiz uma caba redonda Coloquei um colchão d'água Como tem pra girar Fiz o quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você foi banhar Fiz até a entrada Massagem com o solário Na passagem Pra ser que eu vou dar zero Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá? Mas você não passa lá? Ah, meu bem! Passa lá! Chegando, Joãozinho! Botei som na cabeceira Coloquei na geladeira O seu ringue preferido Coisas por lá na banheira Fiz a sauna de primeira Todo já foi resolvido A lezinha vai banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra ele beber e ficar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá No recanto onde moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a vaquinha cinderela Calinhada no ferreiro, papagaio, pagarela Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora, deixo cedo a curva tela Eu levo meu viradinho, eu levo um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na tela Mas lá no meu ganchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não botando em panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio, pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP perflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Aqui dentro as noites Se eu fosse um passarinho Queria voar Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Deixa branca e me esclarece Quando há muitos anos Fui aprisionado Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Eu vou me abraçar De minha janela Eu vou me abraçar Obrigado.